Querido companheiro Machado, quero dizer da alegria de você ser o nosso candidato a prefeito em Ribeirão Preto. Um homem preparado, que conhece a justiça, que conhece toda a trajetória de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Junto com a Elza Rossi, tenho certeza que vocês vão fazer uma belíssima campanha. Conte com o meu apoio e com o apoio de toda a direção nacional do PT. Ribeirão Preto precisa de alguém que coloque realmente a cidade a serviço das pessoas. Do cuidado daqueles que mais precisam da prefeitura. E tenho certeza que você e a Elza farão isso. Então, muito sucesso para vocês na caminhada. E no dia 15 de novembro, é 13. É Machado, é Elza Rossi.